Boa noite, meus amigos e amigas, estamos aqui em saúde, nos estúdios do Fico Arosa, depois de mais um empate do Internacional com o Ceará, nós vamos repercutir este empate, não sei como é que está indo o sinal aí, pessoal, então vamos fazendo, conforme a música, a live é para Barone Companhia, José de Alencar 869, bairro Menino Deus, Porto Alegre, telefone é o 3224211, peça o melhor X de Porto Alegre no 32242411, ou se não, peça o almoço lá na José de Alencar 869, bairro Menino Deus, para ver se você leva a minha gosa lá para almoçar no Barone Companhia. Top Salão, quem entende o meu amigo Pablo, Conde de Porto Alegre, 41, 73, 12, 16, 62, o at 98, 470, 11, 86, manda um abraço para o Pablo, para o Juliano, para a Carmen, para o Val, para a Sol e para a Grande Raquel, as manicures do Top Salão. Artesaner, 99, 666, 57, 18, guia comercial gaúcho, está com o site à disposição para empreendedores, empreendedores e trabalhos de rendimentos, que vai ser utilizado em Andréia, no 51989486674. Sintonia Musical, Sintonia Musical, Sintonia Musical, Flora Santos, Orixá, Sintonia Musical, Telefone é o 312-7344, Watt 5198-218-444, Sintonia Musical, Watt 5199-122-9287, com Rosa Vargas, ou 5198-519-6413, com Paulo Furtado, VF, assessoria de imprensa, você que precisa de uma assessoria de imprensa, você político, jogador, técnico, empresário de finalisation, empresa de deprimento, empresário de Head резcubo, invés de economista, o VF, ق two198-222-9imprensa, Gaw08-95047ичего. Olha aí pessoal, então a Senhora até no início começou bem, propondo o jogo, apesar dos desfalques do Tyson, do Cuesta, do Edilson Brasileira, no banco de reserva não tinha Paulo Guerreiro na seleção brasileira, também, desculpa, na seleção brasileira, o Alastres também que estava na seleção chilena, e então assinou com vários desfalques aí, enfrentou o Ceará. Mas no segundo tempo ali, olha, foi um filme de pavor, né, o Ceará veio pra cima, o Daniel fez algumas intervenções, fez uma defesa muito importante, e olha, foi um ponto ganho, na minha opinião, lá em Fortaleza, com o Ceará. O Grêmio está jogando nesse momento, né, talvez até não tenha muita gente na live aí, que está publicando o Grêmio, não sei o resultado, quanto é que está o jogo do Grêmio com o Cuiabá na Arena em Porto Alegre, né. Também não tenho informações sobre o jogo Elite Glória, também, da linha do Grêmio, jogando o seu caso, também não tenho informações, depois amanhã, lá em casa, nós vamos fazer a live no nosso canal do YouTube, vamos depurar um pouquinho essas informações aí, e arrepiando o Grêmio com o Cuiabá, foi muito bem, mais uma vez o Daniel salvando a parte do Internacional. Saraje, muito esforçado, na minha opinião, não foi bem, o Brumim sempre, né, jogando muito bem, o Mercado até que foi... O Moisés, muito mal, o nosso, o Moisés cobrou um escanteio no segundo tempo, que chegou a ser um horror, né, deu um pico para a linha de fundo lá, nem sei o que ele fez, se era escanteio, o que ele fez, né. Foi pavoroso, depois entrou aí o Paulo Vieta no segundo tempo, finalmente o Diego Aguirre resolveu mudar o time, né. Rodrigo Brasca, do Indoso, Caio Vidal, que depois saiu, entrou acho que o Johnny, não, entrou o Gustavo Maia, o Maurício, que depois entrou o Johnny, o Patrick muito mal, o Patrick é igual a mim, até pensei que era eu que estava correndo no campo, a diferença é que eu estou de cabelo comprido, o Patrick careca, né, lamentável a parte física, está atrapalhado com a bola, caindo, tropeçando, vai a tranca, eu amo uma coisa, para mim o Patrick é o banco do Internacional, foi o Roberto, até que foi, foi bem, o... até que não é um time ruim, o time do Ceará, né, treinado aí pelo Thiago Nunes, ele... ele é um time ruim, né, tentou propor o jogo no segundo tempo, o Internacional tem algumas coisas, se vê a mesma coisa quanto o Atlético, o Internacional começou a jogar no primeiro tempo, chega no segundo tempo, o Internacional se é covarda, começa a se encaixotar atrás, e deixa o adversário tomar conta do jogo, tomar conta do meio campo, então assim, foi muito complicado o segundo tempo, até chegar no segundo ganho mesmo, aí do Ceará, do... de Fortaleza, a... neste jogo. Aí o Ita agora enfrenta às 11 da manhã, a Chapecoense, que parou a Mineira em 2x2, o Esporte se reabilitou, ganhou de 3x1 do Juventude, que tinha empatado com o Palmeiras, o Juventude vai bem contra os Grêmio, e um pouco os pequenos, o Juventude, né, o Grêmio não sei quanto está o jogo, né, o... o... o Bragantino estava perdendo para o Flamengo, mas não sei como é que está o jogo, com quem é que está jogando o Bragantino, acho que... e... então está rolando a rodada agora, aí já é... 22 e... e 18, está rolando aí o jogo do Grêmio e... o Grêmio e Cuiabá, não sei quanto é que está o placar de momento, né, e... agora o Inter enfrenta a Chapecoense domingo, né, esperamos que o Internacional vença o jogo, né, vença o jogo, vamos aguardar aí como vai ser aí o... o jogo de domingo, vamos nos credenciar, se Deus quiser, estaremos no Berahil, eu não sei se quarta-feira que vem tem jogo, até poder conferir depois, né, eu já vou ver ali com a minha amiga Rosa, o... 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 para a sequência desta rodada do Campeonato Brasileiro. eu, assim, o Guilherme, como sempre, foi muito bem, fez uma atração boa, salvou o Inter, o Bruno Mendes também, o Sarávia até que foi bem, o Mercado até não foi mal, o Edoso, como falei antes, Orado, mais ou menos, o Lindoso também, Caio Vidal pouco apresentou, né, o Gilberto, né, tentou ali também algumas ilusões, mas eu acho que hoje é um tamanho, esse resultado do 0x0, o Ceará poderia ter até perdido o jogo, né, o Ceará criou oportunidades, foi para cima do Internacional, encaixotou o Internacional, e o Ceará somou um pontinho, né, e está aí buscando a... o Nacional está aí buscando a... Porque título não é difícil, né, não tem como, agora, né, tem muito tempo, aí, que esse Miguel Ángel Ramiz, que assistiu nesse erro, né, que o Nacional perdeu muito espaço, muito tempo no Campeonato Brasileiro, e agora tem que, menos ou menos, virar um prêmio de consolação, que é a Taça Libertadores, daí. Então, como não tem muita gente aqui na live, com certeza o pessoal está aí secando o Grêmio, está aí... na espetinha do Grêmio, no YouTube, né, até para repercutir melhor aí, os resultados do Grêmio, né, há um Brasil de pelotas vencido, mas não adianta mais nada, o Brasil que, infelizmente, Nico 17! Contenta o Grêmio aí, Nico! Contenta o jogo do Grêmio aí! Vamos conversar um pouco... O que é que o Nico responde? O que é que o Nico responde? O que é que o Nico responde? Enquanto o Nico responde, o Nico... O Nico... O Nico... Aí o Paulo Furtado não entende nada de futebol, Paulo Furtado é burro, é ignorante, é coqueó, o Grêmio está rebaixado, pessoal! Está rebaixado! O Grêmio olha... É Série B! É real, acho que o Filipão cai hoje, hein! Muitas repercussões, jogo sonolento do Inter... É, o jogo do Inter foi meio complicado mesmo, o Nico está sonolento... 1x0 para o Cuiabá! Eu acho que vou ter que estar em cima... Porque o bicho vai pegar... Eu acho que até eu que não jogo nada sem cobrar o escanteiro... Até eu, que sou ruim de bola... Mas eu nem sei o que ele fez com aquela bola lá, né? Jogou a bola lá no fim do... Baroni Companhia, José Delencar, 869, Bairro Menino Deus, peço a teletrega no 3224-2411, Pelo agradecer a Rosa aqui, que cedeu o seu estúdio aqui em São Leopoldo, para fazermos uma live por... Mas que notícia que o Nico me deu, porque eu não estou acompanhando o jogo, viu, Nico? Do Grêmio... Do Grêmio... Do Grêmio aqui no meu telefone celular, mas agora por causa da bola tem que se carregar, até isso acontece... Top Salo, sua beleza... Opa, quase virei aqui... Sua beleza nas mãos de quem entende... Top Salo, Praça Corre de Porto Alegre, 41, Centro Histórico, telefone 5132-12-1662, Opa, 94, 94, 70, 86, coisa que não me apareceu aqui, o gol do Cuiabá, mas até vou... Eu vou conferir... Vou conferir aqui, este lance. A arte de reino e design, o 5199-666-5718, que é comércio gaúcho, está com o site à disposição para empreendedores de vários segmentos, divulgados em suas empresas, exatamente, chame a Andréia no 5199-714-74. 1 Science byentei, Trininha, pausa colings, Lichá, Cadesnewidge, Tarow, ensos alagún, zaragúcho para topão, Cadiz, 41, 71, 73, 44, 51, 1 98, Sintonia musical, VF-Acessoria de imprensa, 5199-Q2-9287, com Rosa Vargas e 5198-519-6413 Paulo Furtado V F Tortorelli Romy Beto Nove Jonathan V O Amos Tortorelli Tic Tatic Tic Tatic Tatic Cuiabá Pois estou ficando Saberão zero Pro Cuiabá Caiu a arena Do Grêmio E o pessoal Faço aniversário No mesmo dia que o ex-presidente Lula Aliás Caiu e eu acertei que ganharia um milhão ó o Nico ganhou um milhão tem que anunciar aqui no Jornal Negritude tá com a grana com um milhão tem que dar um, pelo menos uns 200 pila aqui pro nosso jornal nosso canal brincadeira de oficial mas o Cuiabá ganhando do Grêmio caiu a casa caiu a casa ah Paulo Furtado você é médico agora disse sintomas de rebaixamento falei no primeiro o Grêmio vai ser rebaixado o Grêmio está com sintomas de rebaixamento pessoal é verdade concordo contigo o Patrick com a barriga tá pior que eu troteando até eu tô mais elegante com o Patrick não jogando nada ainda me compra me bota pra linha de fome aí diz que não tem condições aí o Aguirre apaixonado e não tirou o Patrick deixou o Patrick o jogo todo aí ele até recuou o Patrick mais pra trás acho que no lugar ali do do Edenilson acho que ficou naquela função do Edenilson não jogou nada do Patrick lamentável deixou até o final ali e aí o e aí E hoje a Jonathan Internacional Poderia ter até saído Perdedor desse jogo lá em Fortaleza Foi um ponto ganho O Daniel mais uma vez Esse menino aí Mostrando um ser Um internacional Que saiu o Alisson Seleção Brasileira Que tá brilhando na Europa, no Liverpool Paulo Vítio joga É verdade Ele e o Patrick Não sei, olha Eu até não sei quando os dois Eu só sei que já tiro os dois de cara Já entra no segundo tempo com o jogador Tudo diferente, tudo novo O Daniel salvou novamente Plenamente Concordo contigo, Jonathan O Daniel Grande Grande goleiro Na base Internacional Gastando dinheiro Com o Lomba Com aquele outro rapazinho Que tá lá no Bahia Não foi mal no Inter Até no gol O Danilo Fernandes Aí o Inter no ano passado Com aquele goleiro complicado Do Lomba Chupando o dedo no banco E um baita de um goleiro Mas é Verdade Concordo com o Dino Parece que não fui só eu Que tô com esse pensamento Tá bem que os colorais Estão comigo Foi Foi Um 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 O Aguirre tem um Um Que encaixota o time O time do Inter Não cria A flagnação É vergonhoso Vira trocas de passos Pra voar sempre no goleiro É É o mesmo problema O time Se desculpa contigo Deixamos de ganhar O Atlético Para o primeiro sábado Por isso aí Né Fizemos um bom primeiro tempo Aí o Aguirre Resolve Encaixotar o time E Atrás Chamou Essa foi a sorte Internacional Não tem a mesma Qualidade Né E aí Graças a Deus Saiu com Parte Seria ruim Né Tá Pontinho Aí Vai ter que Assim E o ano que vem Tem que Ser Internacional Tem que ser repensado Algum Jogador Eu já boto Aqui O Patrick O Moisés Eu teria mandado Embora E tem que rever Outros jogadores Aí Fazer uma avaliação Do grupo Fazer um diagnóstico Como diz Fazer um check-up Do grupo Internacional Para 2022 E o outro lado Pessoal Aí Eu sou Burro Aí chegavam Nas redes Os gremis Me chamavam De tudo De ser Incredibilidade Que naquele Babaca Lá Do Do Ica Credibilidade No que eu falava Que eu escrevi Tá aí Rebaixamento Pessoal Paulo Furtado Internacional De futebol Nesses dois jogos Aguirre postou É verdade Eu não vou dizer a palavra Que tu disse aqui Mas Vergonhão Aí Eu Debochava Da minha cara A gente conhece futebol Pessoal A gente é vivido No futebol A gente sabe De que ficou Um primeiro turno Inteiro Nós agachamos O Grêmio Ai Vai subir Ai não O Grêmio vai escapar E alguns colegas E mídia Pessoal A Chapecoe Segurou o galo Chegou a virar O jogar Vé Pessoal Pessoal Afastado Aí Os colegas Ficam a manhã Inteira Enchindo o saco O Grêmio não vai cair Fazendo cálculo Ai Falta 40 Falta 27 pontos Ai Falta 20 pontos Aí o Grêmio vai cair O Grêmio já caiu Pessoal Mas eu gosto Que Meu Lacerda Agora estou me enlouquecendo Me desculpe Estou imitando Meu amigo Lacerda O Grêmio já caiu Aí Os O Grêmio já caiu A casa caiu Já foi Vai ser um saco de pancadas Até a Chapecoense A gente Até compreende A Chapecoense Um time com poucos investimentos Teve aquela tragédia O Grêmio já caiu Que 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 danificou O Júlio É Danificou O Grêmio Com todo o dinheiro Com a Capose A Arrogância Nós temos Nós temos Superávit Nós temos Nós temos Com superávit Nós temos Com o dinheiro Então eu Com o dinheiro Vou passar em B Né pessoal Vamos ver aqui Tem mais mensagem Aqui Por vezes Aquilo não age Como inteligência Erra nas trocas Tem medo De tentar Concordo contigo O Júlio O Júlio O Júlio O Júlio O Júlio O Júlio Acho que Vem Não precisa Nem Ah não Tu não disse Acho Ano que vem Tem Grêmio É Concordo É isso aí mesmo É o que eu estou falando Agora Júlio Vai para o Júlio Com o Superávit A arrogância A prepotência Aquele Nariz empinado Do Romildo Bousan E vindo Debochando Do Inter Racinha Com aquele calçãozinho Biquíni Lá Do Rafinha Que é outro Jogador imbecil Deus que não Poder falar Ele deveria falar Assim como jornalista Mas tem que falar Jogador idiota Imbecil Um babaca E Então aí Vamos para o CNB Pessoal Já era Para o Grêmio Já era Agora Não tem Agora Acho que o Filipão Deve cair agora Acho que já Vou mandar o Filipão Embora E aí Vamos botar o Interino Lá E E Sei Vai Sei lá O que Eles vão fazer Ah Também O Jogador O Calví Lá Então Tá Pessoal Eu vou Com as redes sociais Ver Esse Quero agradecer Quero agradecer A minha amiga Rosa Que me cedeu Espaço Porque Eu me assisti No jogo do Inter Agora há pouco E muito obrigado Pela Pela presença De vocês Na minha live Tá pessoal Amanhã De repente Lá em casa A gente faz Uma live No canal de YouTube Muito obrigado A todos Que Participaram Sou colorado Mas me parece Que o Douglas Copsta Quebrou Quebrou realmente Sua balada Um beijão Pra vocês Fiquem em paz Uma boa Quarta-feira E vão secando Aí Até mais Secando Não eu Diz O clube Do povo Mas cobra 160 Ah é Tem esse problema É 160 reais Valeu Um abraço Pra vocês Tchau